Eu acabei de achar a bosta sua lá embaixo e eu não tô entendendo por que que eu tô Olha pra mim, olha pra mim, não tô entendendo por que que eu tô comprando tapete Olha pra mim, que eu tô vendo com você, cara Eu vou parar de comprar tapete higiênico pra você, que não tá adiantando de nada Bom, salve, salve, rapaziada Começando o vídeo novo pra vocês E eu tinha que começar um vídeo com esse pôr do sol maravilhoso, entendeu? Só tem um probleminha, que tá chovendo, eu tô saindo pra treinar agora, inclusive Como eu só tenho moto, né, se eu tivesse sozinho, eu colocava uma capa de chuva e ia Mas como eu tô com a minha irmã, eu vou ter que colocar a mão no bolso pra pagar um Uber Porque deixar de treinar que eu não vou, né? É verdade Inclusive, tô até atrasado, eu e a Beatriz, a gente meio que treina junto, né? No mesmo horário, ela treina com a minha irmã, na verdade Tô meio atrasado, que ela já tá perrecando aqui Mas enfim, eu queria começar o vídeo, velho, falando pra vocês o que eu tava falando pra rapaziada no Instagram, né? Quase agora, inclusive Se você não me segue, eu já falei pra você, não, eu não vou nem falar, não Ou melhor, eu vou falar assim Me cheguei no Instagram que tem na tela Ela, bom, eu tava falando pra rapaziada que é o seguinte, mano Todo mundo amanhece, muitas das vezes, mal Sem ter o motivo Muitas das vezes você até tem o motivo, né? Mas muitas das vezes é normal do ser humano se sentir mal Esses dias mesmo eu tava relatando muito pra vocês no Instagram Nesses 120 dias eu tô me sentindo muito mal Tô doido pra acabar, pra poder voltar a ser quem realmente eu era Cortar esse cabelo, essa barba, pra poder mostrar o shape Enfim, resumindo bem, eu tô doido pra esses 120 dias acabar Não só pra mostrar o resultado pra vocês, mas pra voltar ao normal Aí esses dias eu tava relatando demais pra vocês Talvez a galera tava confundindo, falando que eu tava reclamando demais Não, não é É porque como eu digo que eu gosto de passar a realidade Porque muitas das vezes a galera se ilude muito com esse negócio A própria Beatriz se ilude Seja ela tava falando que ela paga as coisas do Instagram dela Porque ela às vezes vê a vida dos outros E a vida dela parece que é bosta Comparar a vida do pessoal do Instagram E mano, não é assim que funcionam as coisas, entendeu? Faz parte do ser humano acordar mal Acordar com o dia cinza Igual eu falei, muitas das vezes tá tudo bem Você tem uma família, você tem um teto, você tem um carro Você tem, porra, cachorros maravilhosos Porque muitas das vezes o dia tá mal Não tá indo, tá empacado, tá um cu Por quê? Porque faz parte, é normal É a vida Tenta pegar dessas coisas algo bom Tenta ficar no seu cantinho Não acha que você sempre vai estar no seu auge Uma hora as coisas caem Então agora eu tô indo treinar Só queria abrir o vídeo mesmo falando pra vocês isso Que nem tudo é flores Só que tendo uma coisa Dias melhores sempre virão Amém, seu filho da puta? Lá se vai, exatamente Acabamos de chegar, inclusive tem polícia ali Que foi, se aprontou? Seu mais algum crime? Dá quem tá me esperando ali, nossa senhora É amor da minha vida Que você tá esperando muito tempo? Não Eu, vocês treinaram perna ontem, né? Infelizmente, porque senão era pra você treinar comigo hoje de perna É, minha querida, eu não sei por quê Vocês tão treinando quadríceps, não é? Tipo, quadríceps não, perna completa Pergunta pra mim, não, que eu não entendo nessa Não, mas eu falo assim Tipo, é perna completa no sentido de a parte de trás, parte da frente, não é? Sim, meu Aí minha irmã sabe mais de ser, velho Então, eu só treino pelo menos eu separo quadríceps de posterior Mas, enfim, e seguinte Eu apaguei um comentário e a dona Beatriz respondeu Eu tenho que parar de responder comentários negativos na minha foto Ai, eu não me aguento Nossa Então você esqueceu os comentários pra mim Puta que pariu O que o cara tinha comentado? Só fala a bosta O que o cara tinha comentado? Ai, falou que você é moleque porque Por causa do negócio do Togura E que ele cedeu a casa pra você E você é mal agradecido Tipo, mano, você não viu os vídeos E tá comentando merda Não, eu postei uma foto Com a capa do vídeo, né? Que foi o especial último vídeo De um ano que a gente se conhece e tal E o cara comentou numa foto Aleatoriamente Que eu era mal agradecido Por conta do Togura e tudo mais Enfim Por conta de todo o rolo que aconteceu A Beatriz foi lá comentar Responder Falando que ele tava desinformado Uma coisa assim Eu falo, velho Tem muitos comentários bons Muitos comentários Não, mas eu pelo menos Quando eu respondo Eu respondo coisas boas Porque eu acho que Muitas das vezes a galera Quem é ruim Acaba comentando justamente Pra ter ibope, entendeu? Pra gerar briga, discussão E eu não gosto de dar ibope Pra quem faz crítica Que não é construtiva, né? Então eu prefiro Responder quem gosta da gente Quem gosta do meu trampo E por aí vai Mas enfim Vamos treinar Hoje eu treino posterior Elas já treinaram perna Hoje é peito pra elas E vambora Ai, meu pai amado Eu estava editando esse vídeo Inclusive, olha meu tapete Aqui, ó Esse é meu tapete, né? Não, Malandré? Toda vez que eu vou editar Tem uns em volta de mim Olha aí, ó Quando não é esse? É esse Nenão, coisa gostosa Nenão, nenão Deixa eu desligar o ventilador Por conta do barulho Ih, rapaz Quebrei Ai, ai, ai Bom, rapaziada Eu acabei de editar agora Essa primeira parte desse vídeo Já se passaram aí No caso Alguns dias É porque eu gravei essa primeira parte Depois choveu O último vídeo que eu soltei Foi justamente Sentadinho Igual eu falei pra vocês Falando sobre Os Anabol Inclusive Hoje é dia de aplicar E já aviso aí Tudo coisa de qualidade Já falei dos preços Vou deixar aí na descrição Pra vocês É só vocês clicarem E já usar o POM MAX Pra ter aí os seus 10% de desconto Ok? Ah, Maxal Mas você fala que não é pra usar E tá indicando produto pra usar Bom Se você quer usar Pelo menos que você use Algo de qualidade Que caiba no seu bolso Não é mesmo? Mas enfim Só complementando O que eu falei aí Sobre os comentários No caso Dessa foto que eu postei com a Beatriz Quando eu falo que eu ignoro Os comentários ruins As críticas Agora eu falei Não é crítica construtiva Você chegar pra mim e falar Pô, Maxal Melhora tal coisa no seu vídeo Pô, você tá falando muito isso Você tá fazendo muito isso E tudo mais Beleza, é uma coisa Agora quando você simplesmente Chega numa foto minha Que às vezes não tem nada a ver Igual eu falei Pô, você é uma foto da Cabeatriz O cara veio esculachar Nos comentários Falando do Toguro E tudo mais Sendo que eu conversei já com o Toguro Tá tudo certo Tá tudo na paz Tá tudo acertado Tanto que algumas brigas Nem sequer aconteceu A galera vive falando de mal agradecido E gente Eu mais falo É que eu agradeço A EBITV A Toguro por tudo Então resumindo bem Tem muitos comentários Que são muito maldosos E não só isso Mas comentários desinformados Tá ok Comentários que muitas das vezes A galera não tem a mínima noção Do que tá falando Mas enfim Agora no caso Eu tô saindo Eu vou ali na MR2 Que eu preciso trocar uma ideia Com o Rafa Inclusive não se esqueçam Que eu tenho um cuponzinho De desconto na MR2 Tanto no site Quanto na loja física Só chegar lá e falar Cupão Max Max10 Aí é de aproveitar Passar no mercado Pra comprar algumas coisas Que tá faltando Pagar umas contas Porque vida adulta é isso É pagar a conta né Compad Mas não vamos reclamar não Porque eu tô com grana pra pagar Então vamos agradecer É verdade Bom, já paguei as contas E agora eu vim aqui no mercado Como eu disse pra vocês Já tá ali o meu clientzinho A galera vive perguntando Pode usar client Pra bater as quantidades de água Eu tô cansei de falar Que eu faço isso Então não tem problema Mas eu só tô aqui Pra mostrar pra vocês Um baita de um pré-treino Fudido velho Pré-treino e pós-treino também É isso daqui Olha É muito, muito bom Eficaz Eficiente Pode usar Que ele é maravilhoso Ok Boa pra nós Toca pro shopping Bom, senhoras e senhores Cheguei aqui na MR2 Inclusive cheguei E já chegou os produtos É Darkside velho Pre-growth Quanto que tá sendo um pre-growth Aqui mais ou menos Agora vai sair 129,90 Abaixou Não achou Pro cara baixar Quem quiser vir pegar O pré-treinozinho Usa o cupom MAX10 Pode par E meu, é o seguinte Eu tava comentando com o Rafa Uma coisa que eu já tinha comentado Com vocês no Instagram Sobre fazer evento A galera às vezes me cobra De fazer evento E eu falei que eu ia fazer Uma aqui em Campinas Na Lagoa do Taquarau Só que quando eu falei Eu não me dei conta Que eu tava muito fraco Quanto eu de 120 dias Então eu resolvi fazer Depois dos 120 dias Eu troquei a ideia com o Rafa Que ele achava De dar um suporte lá Levar uns brindes Pra galera né O que você sugere Brinde Camiseta Coqueteleira Chortear um beijinho Fazer uns desafios Um bagulhozinho legal Tudo bonificado Tudo premiado Aí pra galera Aí eu já arrumou Uma parceria Pra dar brinde pra nós Entendeu Então só aguardar No final dos 120 dias Que já tá acabando Inclusive A gente pretende sim fazer Quem for de Campinas Quem não for também Quem for de região Quiser colar Pode colar O MR2 vai tá lá Dando suporte pra gente De dar brinde Que for necessário E chegou aqui Como eu disse Pra vocês o pré-treinozinho Só colar O endereço vai tá aí embaixo Essa daqui é qual loja? Loja 2 Loja 2 Então é nóis Agora eu vou Vou pra casa Que eu tenho que treinar Já é 6 horas Quer dar um recado, Rafa? O Rafa sempre entrava Nós é nóis, rapaziada Tamo junto 1% vai Aê, caralho Foi? Porra, acabei de postar Mano, na moral Juro por Deus, velho Pouco, beleza? Tinha um maluco Não sei se deu pra ver Fazendo cardio Ao contrário Juro, o maluco Tava na esteira Andando de Não sei nem explicar Tava no endicostas Na esteira Puta que pariu E aí eu marquei o Body Dreams Pra quem não sabe Mano, eu vou deixar aí É a melhor página de humor Que eu já vi, mano Os caras fazem uns memes Que na moral É o momento de dar risada No meu dia Porque o Body Dreams É uma página Puta que pariu E acabei de treinar agora A dona encrenca aí, ó A dona encrenca E estamos indo no mercado Comprar banana Porque a minha primeira refeição É aveia e banana Malandragem E hoje eu treinei Ombro e abdômen Puta que pariu, velho Tô conseguindo nem segurar a câmera É, o treino foi tão puxado Que até agora Eu não tô conseguindo segurar a câmera direito Mas bom, rapaziada, é o seguinte Eu não vou terminar o projeto no Shape? Bom, sim e não Como assim sim e não, Maxwell? Bom, vamos lá Esses 120 dias, rapaziada Tem sido de grande aprendizado Eu não pensei que eu fosse amadurecer tanto E principalmente A me conhecer tanto Nesses 120 dias Eu tenho vivido nesse período todo aí Esses 120 dias Coisas novas Experiências novas Aprendi e vi Esse mundo da musculação Por um outro lado Que eu nunca tinha visto Como eu relatei pra vocês Num último vídeo Com relação aos anabolizantes Inclusive, isso tudo que eu tô falando pra vocês Eu tô falando por cima Eu acho que isso dá um vídeo muito bacana Um vídeo só Que é falando justamente sobre O porquê que muitas pessoas Não conseguem manter o shape O porquê que tem muito gordinho E acaba perdendo peso Mas depois ele recupera isso muito rápido Eu sinceramente tomo muito cuidado Quando eu vou falar sobre alguns assuntos Quando eu não tenho formação E principalmente não tenho experiência No caso, agora eu estou tendo Na pele a experiência De ter problemas com comida Inclusive, eu nunca tive isso na minha vida Como assim, Maxwell? Bom, problemas em seguir dieta Eu nunca tive problema com isso Eu sempre fiz dieta Tudo bonitinho Quem me acompanha ao certo tempo sabe Inclusive, rapaziada Tem vídeos meus Mais antigos Que vocês vão pesquisar Que eu tô com uma puta cara de bolacha, né? Mas qual é o motivo? Porque na minha cabeça Eu sempre tive em mente Que eu tinha que fazer Cutting, depois off Cutting, depois off E por aí vai E eu nunca tive condições De pagar nutricionista Coach ou o que quer que seja Então, eu ia no nutricionista Pagava a consulta dele E ele me fazia um cutting Não é tipo coach Que fica no seu pé 24 horas Não, ele te dá o papel Você faz, depois você retorna E aí assim que eu terminava o cutting Eu não tinha grana pra voltar Então eu tentava fazer um off Por conta própria Na minha cabeça eu ia fazer o óbvio Era o quê? Comer pra cacete Pra ganhar massa Aí era quando eu ficava gordão Mas ainda assim Eu nunca tive problema em comer Nunca tive problema em seguir dieta Coisa que eu estou tendo agora E bom Como eu disse que isso dá um tema Pra um vídeo só Eu só vou resumir basicamente Pra vocês O que eu quero dizer Com o título do vídeo Que é o seguinte Sabe por que o Toguro perdeu Entre aspas, né? O shape depois dos 120 dias Sabe por que o under Não manteve o shape Depois dos 120 dias Sabe por que tem muito gordinho Que perde muito peso Como eu disse E depois ele ganha esse peso Tudo de novo E muitas vezes ganha até mais Do que ele já tinha Porque a restrição alimentar Quando você faz uma dieta Muito restritiva Principalmente quando você Não tem uma dieta Você não segue uma dieta Simplesmente do nada Você quer mudar de vida Deu um stall na sua cabeça E falar Porra, é agora que eu quero mudar Sabe de noite Quando você está tipo Inspirado E você fala Porra, é agora Eu vou mudar E aí você já acorda no zero cargo E aí depois você já quer fazer Uma dieta cetogênica Depois você já quer fazer Um monte de dieta Do caralho a quatro E por aí vai Bom, isso só vai foder O seu psicológico Porque vai te gerar Um transtorno alimentar Fudido, meu parceiro Principalmente depois Que você faz um projeto Igual esse De 120 dias 50, seja lá Qual é a data do projeto Mas quando o projeto Tem data Quando você entrega ele Você sente como se você Já tivesse feito o seu dever Como se você tivesse Cumprido com a sua obrigação E depois simplesmente Você vai relaxar na dieta E vai ganhar peso Pra cacete Porque você estava Se restringindo tanto Você estava fazendo algo Como se você estivesse Sendo obrigado a fazer E depois você vai engordar tudo Eu não gosto disso Eu acho que isso não é saudável E eu prezo por constância Eu prezo pela longevidade Das coisas Como eu sempre falo pra vocês Então pra mim Isso daqui Inclusive é tema Pro vídeo que eu vou fazer É um lifestyle E é algo que é pra você Se sentir bem Hoje em dia A mídia acabou confundindo O que é Você treinar pra ter um shape legal E o que é ser um atleta Eu tenho certeza Que no seu feed Do Instagram Tá recheado de atletas Tá recheado de shape foda E você simplesmente se ilude Achando que aquilo lá É algo fácil E não é fácil Aquilo ali Além de ter Como eu disse Muita droga envolvida Aquilo ali tem tempo Anos e anos de treinamento Um shape de um atleta Que você olha E vê que o cara tem ombro Tem quadríceps Tem tudo encaixado Diferente de um shape De um maluco Que só tem um abdômenzinho E um peito largo É construído com anos Ser atleta Eu sou muito fã Já disse de musculação Eu sei que é muito diferente O estilo de vida que eu levo Como um cara que simplesmente Treina porque gosta De um atleta que realmente Vive do esporte E leva isso como profissão Então sinceramente Eu já estou tendo problemas Com comida Já estou tendo uma compulsão Muito grande por comida Por conta dessa restrição toda Porque eu tentei vivenciar Do nada O que é ser um atleta Na pele Sinceramente Eu sei que se eu entregar O shape no final Dos 120 dias Em 3 de BF Depletando tanto o meu corpo Levando ele ao extremo E me restringindo Tanto, tanto, tanto Eu sei que depois disso Eu vou perder esse shape É por isso que o gordinho Ele recupera o peso rápido Porque ele simplesmente Faz algo muito restritivo E isso não é saudável Então sinceramente Eu vou entregar o projeto Mas eu não quero entregar Esse projeto com 3 de BF Não quero entregar Esse projeto Com uma qualidade de atleta Porque eu sei que depois Eu não vou conseguir manter isso Porque isso vai gerar Problemas psicológicos Isso é sério rapaziada Bom, é tão sério Que eu mandei mensagem Para uma profissional No caso A Tami Que é a nutricionista De Manoelle E eu perguntei para ela Se de fato O que eu estava falando Aqui nesse final de vídeo Faz sentido Se de fato ela concorda comigo Se eu estou falando bosta Se eu não estou falando bosta E eu vou compartilhar A resposta dela com vocês Mas antes de mais nada Eu já gostaria de reforçar O que eu falo em todos os vídeos E falei no começo desse vídeo Cada ser humano É único Cada situação É uma situação Quando eu faço vídeos Falando sobre isso Eu sempre tento abordar Uma grande maioria Algo que tem uma grande probabilidade De estar acontecendo com você Mas isso pode muito bem Não se encaixar no seu dia a dia Pode muito bem não se encaixar Na sua vida Mas por grande maioria Tudo isso que eu falei para vocês Faz total sentido E a prova é que uma profissional Confirmou o que eu disse Tá ok? Em primeiro lugar Eu chamei ela E contei tudo o que eu tinha falado no vídeo E ela falou para mim Olha Não é regra Mas a probabilidade de desenvolver É grande sim Pois a pessoa pensa Que será a última vez Que ela pode comer aquilo Aí ela come demais Pode gerar um pensamento Sabotador E derrotista Ela colocou entre aspas Já que eu comi um pedaço de bolo Que não podia Já vou comer o bolo todo E depois eu compenso Ou não como mais De fato é o que está acontecendo comigo E aí ela falou Isso não respeita a fome Vontade e saciedade Pois a pessoa come compulsivamente Sem querer Apenas por despedida E ela se sente culpada e chateada Por ter feito algo que não deveria Pois a regra é Não pode comer Ou seja É basicamente isso que acontece Quando você tem uma restrição De não poder comer as coisas Quando você faz algo que você não gosta Por isso que eu falo que não é raro Você fazer a dieta pesada Bonitinho Simplesmente você tem que ver O que te traz uma felicidade Gente O segredo do sucesso para tudo na vida É quando você faz com gosto Você faz porque você se sente bem Então você se privar Por exemplo De sair no final de semana Com a sua mina Comer uma comida gostosa Ou no final de semana Por exemplo Com a sua família Com a sua mãe Quando ela faz uma lasanha gostosa Você se privar De comer um pedaço daquilo Não é nem um pouco saudável Se você é um atleta Esse vídeo não é pra você Eu já aviso de antemão isso daí Porque eu sei que vai ter muita gente Que vai falar 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 Eu estou fazendo vídeo Pra pessoas que acham Que é fácil ser um atleta Ou seja Eu estou aqui defendendo Os bodybuilders Que eu sou vlogger Não sou atleta Então eu não quero manchar A imagem de atleta Hoje em dia Com a moda da internet Os caras vão Seca uma vez Sobe no palco uma vez Já coloca lá no perfil do Instagram Atleta Isso passa a visão pra todo mundo Que é um mar de rosas Ser atleta Que é fácil Sinceramente eu acho Que isso é uma falta de respeito Com quem realmente vive isso Com quem realmente é o bodybuilder Por amor Que gosta de fazer isso E só pra encerrar Eu vou colocar um áudio aqui Que ela mandou pra mim Depois na sequência também Pra vocês terem mais uma base Do que o meu profissional falou Não Você pode até reforçar isso no vídeo Que funciona esses projetos Funciona Dieta Seca em 15 dias Essas coisas funcionam Funciona Tudo funciona Dieta do ovo Dieta da lua O problema é E depois Como que você mantém isso Se a coisa não faz parte Do seu estilo de vida Você chega a ter um objetivo Muito rápido Mas depois não consegue manter Por quê? Porque você tem que respeitar O seu fisiológico As coisas que você tem vontade As adaptações do corpo Que nem sempre são benéficas Que nem a cetogênica Emagrece Emagrece Mas será que uma adaptação Pra você ficar em cetogênica Muito tempo é benéfico? E depois O que que acontece? É basicamente Por isso que eu estou falando Isso daqui pra vocês no vídeo Porque eu gosto de sair Pra algum rolê Tirar a camisa E me sentir bem E isso eu não quero pra uma vez Duas vezes Isso eu quero sempre E você só vai conseguir isso A partir do momento Que você conseguir Sentir satisfação E gosto Pelo que você faz E isso é possível De ser feito Comendo qualquer coisa Basta você ter o equilíbrio A vida se resume a isso A ter equilíbrio Tá ok? Mas bom Eu vou encerrar o vídeo por aqui O vídeo ficou muito longo Mais longo do que eu esperava Mas pelo menos Eu acredito que eu consegui Passar pelo menos Um pouco pra vocês Do que está acontecendo Na minha vida E provavelmente Talvez você já tenha Passado por isso Ou está passando por isso E como a minha função É passar a verdade E te ajudar Eu espero que eu tenha conseguido Fazer isso Então deixa aqui nos comentários Se de fato você já passou Ou está passando por isso Se você concorda Se você tem alguma crítica Construtiva a fazer Lembrando que eu não estou falando isso Pra você não ter uma vida saudável E não fazer dieta muito Pelo contrário Eu quero que você consiga fazer isso Pela sua vida inteira E isso você não vai conseguir Fazendo com tantas restrições E principalmente Fazendo de uma maneira Com que não te agrada Ninguém consegue manter Durante muito tempo Algo que não gosta de fazer Mas antes de encerrar Eu só gostaria de gerar Dois recadinhos Saiu um curso do Vitor Lelis Está com uma promoção até quinta-feira Esse vídeo vai sair na terça Até quinta-feira está com promoção Porque ele saiu segunda-feira agora Que é o Shaping 30 Que é um curso Da qual ele está muito bem estruturado Consiste basicamente Em você começar a ter resultados A partir de 30 dias Eu acompanhei um pouco Desse processo Do Vitor Gravando o curso Está muito Muito bem estruturado Você acessando o primeiro link Que vai estar na descrição Você vai dar de cara Com isso daqui Olha Essa daqui é a interface do curso Eu não sei se dá Dando pra ver perfeitinho aqui Mas aqui tem os módulos Olha Os módulos de boa vinda Que é o primeiro módulo Alimentação Treinamento Cardio E o módulo pra você Manter os seus resultados Então mano Está muito muito bem estruturado Esse curso Eu super recomendo Vai ser o primeiro link Na descrição E o segundo recado Aqui A galera vive me perguntando Sobre Tadalafelas Finalmente entrou com uma promoção Muito boa Também está com tempo limitado Então vai lá Corre e usa o .maxwell20 20% de desconto No Tadalafelas Também vai estar aí embaixo Tá ok? Enfim Eu espero que vocês tenham curtido Não esqueçam de deixar o feedback desse vídeo Porque vai ser muito importante pra mim Eu estou sofrendo E eu espero ter mostrado pra vocês Que vocês não estão sozinhos nisso E que isso tem tratamento Tá ok? Problemas com transtorno alimentares Tem tratamento E a restrição não é a solução Pode pá Até mais